Aconteceu o projeto OAB na Praça. Aqui em Paracatu, os advogados fizeram atendimentos à população paracatuense. É um projeto aí da OAB, Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Em Paracatu, o projeto foi realizado na Praça Firmina Santana, no centro da cidade, onde foram montadas várias tendas para atender a comunidade. Segundo o Denis Campos, presidente da Ordem dos Advogados, subseção Paracatu, 100 pessoas puderam esclarecer gratuitamente dúvidas com advogados de direito de família, previdenciário, penal, consumidor, cível, trabalho, violência contra a mulher, entre outros. 11 profissionais participaram da ação. Nós atendemos aqui inúmeras consultas, através de vários advogados que atendem particularmente aqui na nossa cidade. Foram feitas consultas gratuitas aqui para a população da cidade, atendendo as áreas de civil, trabalhista, criminal, ambiental e previdenciário. Então, aqui nós estamos fazendo esse atendimento totalmente gratuito para a população, esclarecendo dúvidas nessas áreas jurídicas, para que as pessoas possam realmente estar esclarecidas sobre os seus direitos. Em ações que elas queiram dar entrada, em processos que estão, às vezes, em andamento, que a pessoa tem dúvidas sobre esse tipo de processo nessas áreas. Este senhor foi uma das pessoas contempladas e saiu satisfeito com o atendimento. Eu acho que para a sociedade, as pessoas que precisam de uma assistência jurídica é muito importante, porque muitos têm causas e problemas para ser resolvidos com a justiça e não têm essa oportunidade. Muito bom o trabalho. Está de parabéns. O presidente da seccional mineira, Antônio Fabrício Gonçalves, idealizador do projeto, destacou que a OAB é uma instituição reconhecida historicamente pela luta em defesa da democracia e dos direitos constitucionais. E essa foi a melhor maneira de celebrar o mês dedicado aos advogados, com a classe unida no cumprimento do que determina a Constituição, a efetivação dos direitos de todo cidadão. Outro evento que marca a data em Paracatu foi a entrega de carteira para nove novos advogados. O evento aconteceu na sede da OAB na cidade. Está aí uma ótima iniciativa, os advogados fazendo atendimento à comunidade paracatuíse. É o mês do advogado, na verdade o dia do advogado é comemorado no dia 11 de agosto e várias ações estão sendo marcadas nessa data aqui em Paracatu. E aí